Música Aconteceu muita coisa, minha vida tomou uma outra proporção mesmo Essa coisa de assumir uma carreira de frontman Era uma realidade, era uma possibilidade Mas não era uma coisa de imediato Era uma possibilidade remota Um dia eu vou gravar um disco, eu sou compositor Tenho minhas composições, eu vou gravar Mas não era agora E aí com o prêmio, tudo mudou O prêmio, eu acho que ele é um combustível Ele vem e dá esse gasto pra gente conseguir fazer As minhas músicas eu já tinha feito os arranjos para a cesteta Eu gosto sempre de alguém estar dobrando com alguém Se você observar as canções Normalmente, tanto em contraponto quanto em naipe, melodia São poucas as vezes que tem alguém só fazendo Eu gosto muito dessas combinações de time De combinar baixo com trombone, fica maravilhoso Pega guitarra e flauta Ver esse time, esses meninos tratando a minha música com esse respeito Com esse carinho foi muito legal Deu muito certo A liga, a gente está tocando sorrindo E esse repertório do show e do disco É um repertório que eu já veio maturando Ainda mais sempre Por exemplo, duas das canções que a gente acrescentou Eram músicas que eu já tinha gravado Músicas minhas que eu já tinha gravado com o trivial Mas quando a gente grava e toca em trio É uma outra concepção Compus mais uma Eu já tinha uma composição Fiz em parceria com Gustavo Maguay e com Augusto Cordeiro Mais uma E trouxe o Lambada de Serpente Que é do Djavan Que é uma música que eu amo Tem a onda da viola Tem a onda do acordeon Cresci nesse meio Na filia de reis com meu pai Cresci nisso aí Eu acho que quem tem a tradição É uma sorte, né? Para quem foi criado no meio da Próximos, né? Essas tradições em Minas É muito forte nisso também, né? Então por mais que você vá fazer outros sons Eu acho que Esse Essa referência, né? Esse lastro, né? Se faz presente, né? E com isso vem tudo, né? Vem o sabor, vem o cheiro Vem uma Vem uma continuidade, né? Eu acho que isso que Fez com que ele também Me chamasse para participar, né? Porque também tem isso, né? Vem da tradição Mas tem esse olhar amplo Em cima da música Da música que se faz, né? Então não tem Não tem Não tem A gente quer tocar bonito, né? A gente tem essa pretensão, né? Se às vezes consegue ou não Mas a gente tem essa pretensão De fazer De fazer legal De fazer Botar a música Numa caixinha, né? Mas E você tendo Tendo essa 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 vivência Eu acho que é um facilitador grande, né? Já a vida Vida longa, né? O prêmio, né? Ele Possibilita você encontrar as pessoas Gravar o seu CD Se fazer presente, né? Se fazer presente Porque é difícil, né? É difícil A gente faz uma música Que é com Que é um nicho, né? Sem ver a quantidade de músico Bom que tem, né? E música boa E música E atração de qualidade Existe, né? Mas precisa sempre Esse olhar Que o BDMG tem, né? De Um olhar generoso Um olhar Um olhar Um olhar Amplo, né? Em relação a esse Perfilo de músico Que é Que é impressionante A quantidade de música Que você tem Ah, tá doido Não tem nada melhor Que fazer música, não Fazer música Em qualquer momento É É muito É muito gratificante Se tocar Se tocar um instrumento Cara É um negócio assim Muito incrível Não tem Não tem palavra Assim Todo mundo Tinha que tocar um instrumento Pegar um momento Qualquer E Qualquer coisa E tocar Porque é transformador É É renovador É uma conexão Muito legal Instrumento E música Não tem nada melhor No mundo Não É uma conexão 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 É uma conexão